Agora quero dar um recado especial para os estudantes que pretendem emprestar vestibular esse ano. A Unesp abriu hoje as inscrições para o vestibular 2019 e o Rubens Nakato ao vivo conversa com a gente. Nakato, boa tarde para você. Tem bastante vaga aqui para a região, né? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Tem sim, viu, Casa Grande. Olha só, são mais de 1.700, aliás, são 1.740 vagas no total distribuídas para o Oeste e também o Noroeste Paulista. Dessa forma, olha só, 480 vagas na região de Aracatuba, 800 aqui na região de Prudente e mais 460 em Rio Preto. O vestibular, que já está com inscrições abertas, tem o período válido até o dia 8 de outubro e a taxa é de R$ 170. A primeira fase está prevista para o dia 15 de novembro e as provas da segunda fase para o início da segunda quinzena de dezembro, viu? Para as inscrições são necessários os documentos pessoais e podem ser feitas pelo site da VUNESP, onde inclusive está o manual do candidato para mais informações. Olha, só para ter ideia, no ano passado foram mais de 107.700 inscritos, isso em todo o estado de São Paulo, claro, mas foi um recorde de candidatos. Esse ano a concorrência deve ser grande também, viu, Casa Grande? Exatamente isso, o vestibular da UNESP é a porta de entrada, né, pessoal? Para uma universidade que está entre as três mais importantes aqui do estado de São Paulo, lá do Unicamp e também da USP. Obrigado, Nakato, pelas informações ao vivo de Prudente.